Olá amigo do canal Farol Conservador, voltamos aqui depois de algum tempo, vamos falar aqui uma análise política, estratégia política que é o foco, você sabe, deste canal aqui. O que está acontecendo depois aí do Marçal, Prefeitura de São Paulo, Nunes, PL, apoio do Valdemar da Costa Neto, apoio do PSD do Kassab, Tarciso, todo esse embolo, nós temos aqui na tela o início, o John W. Peters, ele fez uma excelente análise e fez um relatório cronológico aqui, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, para você entender como é que funciona a política, ok? Então é muito bom estar atento a esses detalhes, pois eles que vão nortear o nosso entendimento de como funciona a política. Então você vê aqui ele dizendo assim, ó, apenas fatos em ordem cronológica, a conclusão deixo para você. Então você depois vai aí, vai aí embaixo, tirar as suas conclusões, deixa o seu comentário aí do que você achou, se você acha que o John Peters tem razão, eu pessoalmente creio que ele tem razão, e foi uma excelente análise que ele fez aqui dos fatos. Então ele, primeira ordem, decisão de Moraes enfraquece o PL. Qual é a decisão do Moraes? Que Bolsonaro foi proibido de manter contato com Valdemar da Costa Neto, ou seja, Valdemar presidente do PL, Bolsonaro é presidente de honra do PL. Imagina, impedir duas pessoas da mesma instituição, da mesma organização, partido político, de manterem contatos, duas pessoas do alto escalão, ok? Então o que acontece a partir daí? A partir daí acontece o seguinte, Valdemar ele vai lá no Moraes e ele diz assim, ó, Moraes, eu sou teu amigo, então Valdemar quer retornar, retomar aqui, retornar a conversa, né? O diálogo com Moraes e a posta em mediadores. Agora vamos ver quais são os mediadores aqui, os amigos do Moraes. E é o próximo, Tarciso sinaliza a pacificação com Moraes. E o que o Tarciso diz aqui? Não se briga com Moraes, não se briga porque a gente sabe que todo o poder emana do ovo, então a gente se une a ele, diz Tarciso. Governador de São Paulo, aliado de Jair Bolsonaro, relata sua boa relação com o ministro do Supremo, que tem comandado ações contra o ex-presidente, ou seja, não pode aqui servir a dois senhores, ou você é amigo de um ou você é amigo de outro. Então ele é, ele se declarou aqui com boa relação com o ministro do Supremo. Bolsonaro. Então, vamos em frente aqui. O próximo aqui é, livre para decidir sem Bolsonaro, Valdemar então anuncia apoio a Nunes, Ricardo Nunes em São Paulo. Então Bolsonaro é visitado por prefeito de São Paulo em tentativa de dissipar atritos, haviam ali atritos. Bolsonaro nunca foi um apoiador do Nunes, Bolsonaro apenas embarcou na do PL para fazer coro ali. Tem muita coisa estranha ali atrás, ninguém sabe quais são os acordos ali atrás. Certo? Então nós vamos para o próximo. Tarciso entra em campo para encabeçar esse apoio. Então as eleições de 2024, Tarciso vem e fala em frente ampla para apoiar Nunes em São Paulo. Aquela história que nós já conhecemos todos contra Pablo Marçal. Certo? Então nós vamos para a próxima que é, Salles é preterido. Preterido aqui, a palavra significa é jogado para escanteio. E Marçal é, entrem na disputa. Então o Salles é preterido e o Nunes é preferido. Então nós temos aqui, o Marçal fez todo aquele vídeo mostrando as fotos das pessoas. Se você for nos vídeos do Marçal, ali se você analisa, viu alguma coisa, você vai ver que ele fez um vídeo onde colocou fotos da esquerda para a direita, bolos na extrema esquerda e na extrema direita não tinha nada. Então ele foi lá e ocupou aquele espaço da direita que estava vazio. E Marçal associa Nunes a Valdemar da Costa Neto em debate. Sabiamente ele fez isso. Após o PL chutar Salles. Então Salles passa a apoiar Marçal, obviamente pela coerência ali da posição de Marçal. O próximo. Tão logo o primeiro turno acaba, o grupo de Nunes formado por Tarcísio e Kassab começa a se desvencilhar de Bolsonaro. Ok? Olha só. Então acontece o seguinte, o Marçal não vai para o segundo turno e após o Nunes ir para o segundo turno, eles sabem que a direita de São Paulo que votou no Marçal não vai votar no Bolos, vai votar obviamente no Nunes ou na pior das hipóteses vão ser pessoas que vão votar em branco ou nulo, mas essa parcela é extremamente pequena. Ou seja, o Nunes já é prefeito de São Paulo pelas pesquisas, já mostra ele com 70, 60, 70% dos votos. Então sabendo disso, nós não precisamos mais do Bolsonaro aqui. O Bolsonaro que foi a pessoa que evitou que os paulistanos votassem no Marçal de certa forma, os que estavam com o Bolsonaro estavam com o Nunes. Então ele foi usado como papel higiênico, como absorvente e descartado como um preservativo usado. Então Kassab diz que o Tarcísio foi o principal motivo, ou seja, o Tarcísio é o cara que vai para paulista e lota paulista, ele vai para o aeroporto e o aeroporto fecha. É o Tarcísio, não é o Bolsonaro. Então Kassab diz que o Tarcísio foi o principal motivo de Nunes ir para o segundo turno em São Paulo e não o Bolsonaro. Sem, obviamente, aqui querer desmerecer o Bolsonaro, mas o Tarcísio que foi fundamental para a saída do Nunes, segundo Kassab. Aqui John Peterson fala assim, Kassab, então assume que seu projeto é Tarcísio presidente. Se você já viu esse vídeo bizarro aqui, você vai ver a entrevista. Tarcísio deve se fortalecer para 2030, pois encarar o Lula nunca é fácil. Avalia Kassab. Ou seja, 2026 eles ainda acham que o Lula vai estar aí. Não vai estar aí. O Lula, a saúde dele é extremamente debilitada. Não sei se ele vai ter condições, mas se tiver condições, se preparem que vem Pablo Marçal a nível Brasil e a nível Brasil é outro nível. Esse cara se fortaleceu muito. E olhando o cenário hoje, eu não sei se o Bolsonaro e Pablo Marçal não vão fazer uma frente única aí. Espero que sim, que é uma direita um pouco mais raiz. Mas está aí. Então Kassab assume que seu projeto é Tarcísio. Ou seja, não é mais Bolsonaro, é Tarcísio. Escantearam literalmente o Bolsonaro. Daí o Malafaia entra na disputa para cima do Bolsonaro. Ele ataca o Bolsonaro, ou seja, já está tudo armado. A direita permitida, digamos assim, a direita amiga do Moraes, amiga do STF, Tarcísio, Kassab, Malafaia, toda essa turma aí, eles chamam, vem o Malafaia naquele vídeo vergonhoso e chama o Bolsonaro de covarde, omisso. Certo? Chorão. Bolsonaro foi passado para trás, enganado por um amigo aqui, entre aspas, um aproveitador, um oportunista. E Tarcísio então começa a se referir a Bolsonaro mais no passado do que no futuro. Ali aí diz, seguiremos defendendo o legado, ou seja, aquilo que Bolsonaro deixou para nós, o falecido Bolsonaro aqui, literalmente. Então o governador afirma que o ex-presidente é a maior liderança da direita e que o movimento precisa se basear nele para enfrentar a esquerda. Ou seja, o Bolsonaro vai ser só um figurante necessário ali, vai ser usado, vamos assim. E daí vem os influencers de direita aqui, de direita, e os influencers começam aí a atacar aqueles que não compactuam com essa movimentação em direção ao centrão, ou à direita permitida. Tendo como alvo principal aqui o Nicolas Ferreira, o Ricardo Salles, o Gustavo Geyer e o Princeso, o deputado Bragança lá, o Princeso. Então o Quim Paim e o Salles debatem sobre direita, foi uma coisa fiasquenta a defesa que o Quim Paim fez para com o centrão defendendo o Ricardo Nunes, fiasquenta, uma vergonha isso aí. Mas foi um bom debate aqui, um mais pragmático e um mais racional. Então é importante você assistir esses debates para ganhar gordura intelectual, digamos assim, nessa questão de política. Mas aqui finalmente o próprio Bolsonaro, finalmente não, tem mais vídeos, tem mais pontos aqui trazidos pelo John Peters. Excelente aqui. O próprio Bolsonaro, indignado com as injustificáveis alianças feitas por Valdemar, lembrando livre por morais de ter que decidir com o Bolsonaro, ele vai na Aure Verde e desabafa lá com o Pitoli. Desabafa aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o som aqui. Só um momento, eu vou colocar aqui o som, só um momento, para aparecer aqui. Áudio. Então vamos colocar o som aqui para você ver o que o Bolsonaro falou. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da agência. E sempre que eu dou uma fala, eu dou uma olhada nos comentários, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido. Eu ralo igual um condenado. Então o que nós temos aqui, dentro dessa fala do Bolsonaro, é que ele é contra o PLT, políticos corruptos e se aliarem ao PT no Maranhão. É isso. ... pelo Brasil, levando o seu presidente de honra, apenas o presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. Um partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de quatro semanas, tinha visitados do Bolsonaro, apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Então, nessa entrevista, o Bolsonaro vem e fala, posteriormente, a respeito da cassação, tem um outro impedimento dele de se candidatar para 2026, estar impedido pelo STF, por razões que vocês sabem aí. Ele apresentou algumas coisas para embaixadores, isso não seria motivo. E ele fala, em isso permanecendo, nas palavras dele, eu jogo a toalha. Então, foi o que ele relatou aqui, certo? Então, vamos para o próximo aqui, não vamos nos reter nesse vídeo, só para mostrar para vocês o clima que está para o lado do ex-presidente Bolsonaro, certo? Então, vamos aqui. John Peters, décimo terceiro item. E, finalmente, Valdemar sinaliza que não quer mais o radicalismo ideológico de Nicolas e Bolsonaro. Então, eles se desprendem, literalmente, do Bolsonaro e da direita radical, como eles chamam, né? Valdemar, Bolsonaro e o radical Nicolas têm que aceitar alianças. Ou seja, vocês têm um pensamento de direita, vocês têm 50, 60% dos eleitores do Brasil, mas vocês têm que aceitar as alianças que o Centrão, que não tem votos, faz para 2026. Lembrando que, se nós pegarmos os deputados que foram eleitos pelo PL na carona do Bolsonaro, Carla Zambelli, o Princeso lá, o Bragança, Ricardo Salles e tantos outros, Nicolas, tantos outros que vieram aí, eles foram os campeões de votos no Brasil e trouxeram aqueles que tiveram 1 milhão, 900 mil, 600 mil votos, trouxeram os outros parlamentares do PL que tiveram 50, 60 mil votos e hoje quem manda do PL são esses que tiveram pouquinhos votos, poucos votos. Então, esse é o Centrão orgânico que se retroalimenta ali e se defende. Então, vem aqui o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz em entrevista ao jornal O Globo que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pessoal da extrema-direita, ou seja, 60% do país é extrema-direita. E finalmente aqui, ele vem e fala aqui, se esse é o plano, como alguns gostam de perguntar, boa sorte. Os que mais defendem o rumo mostrado nessa postagem são justamente aqueles que mais atacaram quem decidiu votar no Colt em São Paulo. A má notícia que eu trago a eles é que justamente essa postura é a que irá fortalecer ou até mesmo cacifar pessoas como o Marçal para voos ainda mais altos na política brasileira. Vocês estão matando o Bolsonaro politicamente e acusando terceiros de fazê-lo. E se vocês forem fazer uma comparação, o Marçal não atacou tanto o Bolsonaro assim como o Nunes, como o Tarcísio e como o Valdemar da Costa Neto, certo? Então, depois eu vou deixar aqui o link dessa reportagem aqui. Enfim, o vídeo vai ficar muito longo, vamos parar por aqui. Você vai ver aí, eu vou mandar o link, depois você vê os demais comentários. Então, é isso, tem várias citações aqui no Twitter, principalmente do professor Olavo, sempre teve razão. Então, tiro no pé. No Brasil não existe direito nenhuma, só existe o Bolsonaro. Então, tiro no pé aí do Tarcísio, vai morrer politicamente com certeza, certo? Então, um abraço para você aí, até o próximo vídeo, comente aí embaixo o que você achou.